Eu dormi à tampa da noite Estava comigo, mas também foi fora Fecharam-se as portas, sozinho de novo Dive que sair Ai, pensa aí de que jeito Se vencer rumo pra onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na Sonsul Eu bebi demais e não consigo me lembrar Se quer, Paulo era um bom e tacar Na manhã, apaga a noite Não há caso A descreve Nossa, hein